Quais são os melhores prontuários eletrônicos para se usar hoje? Olha, Elma, o melhor prontuário eletrônico é aquele... Eu vou fazer uma analogia assim. O melhor vinho, qual é o melhor vinho? É aquele que tu gosta, né? O melhor vinho é aquele que tu gosta. E o prontuário eletrônico é mais ou menos isso também, né? Desde que ele atenda as normas de segurança que a gente falou, o melhor prontuário eletrônico é aquele que vai se adaptar à tua realidade, ao teu dia a dia, a tua necessidade e o que tu precisa. Os layouts também são importantes, porque assim, eu gosto de layout de prontuário eletrônico que corre tudo na mesma página e não tem janelinha para ficar abrindo, né? Porque tem uns que fazem janelinhas e você fica lá, clica aqui para ir para cá, clica aqui, clica ali. Esse tipo eu não gosto. Eu gosto que fica tudo na mesma tela, eu só rolo a tela e vou escrevendo o que precisa e tal. E no caso da telemedicina, eu gosto daqueles que eu tenho a videochamada do ladinho ali, que eu posso estar ali falando com o paciente, vendo ele, e ele também, ao mesmo tempo, escrevendo no prontuário. Esse, para mim, é o melhor, tá? Então, é o que eu gosto, né? Por exemplo, o que eu uso no meu dia a dia é o ampli-med, tá? Até creio que a nossa produção aqui vai deixar um link aqui também para quem quiser conhecer, que a gente tem ali um link para quem quiser conhecer o ampli-med. Mas, eu falo para todo mundo, escolhe aquele que te agrada mais, faz um teste, utiliza por 7, 10 dias, né? Fala com a empresa, olha, eu quero utilizar o teu prontuário eletrônico para ver como é que é, se eu vou me adaptar bem, quais os benefícios, né? Tem uns que têm ferramentas de gestão de clínica, que para alguns vai ser importante, para outros não, tá? Então, ah, eu quero um prontuário bem completo, com gestão de clínica, com tudo e tal, beleza. Mas tem gente que isso não vai fazer muita diferença. Ah, eu quero usar, eu quero fazer telemedicina, mas eu não tenho uma clínica, né, para ficar gerindo, né, fazendo gestão financeira e tudo mais. Eu quero fazer telemedicina de vez em quando, atender depois do meu horário da unidade de saúde, né? Não vai ser um volume enorme de pacientes, né? Ótimo, beleza. Usa um prontuário, às vezes, mais simples, tá? Em relação, se tem algum gratuito, tem alguns que oferecem sistema de você pagar por uso, né? De número de atendimentos por mês, por semana, né? É uma opção, mas eu não tenho aqui de cabeça nenhum para te dizer, tá? Até porque eu não uso desse tipo, eu não vou saber te falar bem. Mas existe, eu sei que existe, mas agora não estou lembrando nenhum. E existem empresas que têm um atendimento delas próprio, né? Então, ah, eu vou prestar serviço para uma empresa, né? Aí você vai usar o prontuário eletrônico dessa empresa, porque a carteira de pacientes é da empresa. Então, tudo fica lá dentro, né? Certo? Só reforçando, como eu falei, o melhor prontuário eletrônico é aquele que vai atender bem as suas necessidades, né? Então, tem gente que é, por exemplo, ah, eu tenho uma especialidade que tem muita imagem, né? Eu preciso armazenar imagem, eu preciso guardar essas imagens, eu preciso tratar as imagens, né? No sentido de, para você, né? Porque o médico, na publicidade, não pode usar antes e depois, né? Mas no prontuário pode. Você usar o antes e depois do seu prontuário, no sentido de acompanhar o paciente. Então, vamos dizer que você seja dermatologista. Aí, o paciente vem com acne, vai iniciar um tratamento para acne com globata, e você vai fazer o tratamento usando isotretinoína. Ué, tu pode fazer o registro das imagens desse paciente antes do início do tratamento, durante o tratamento e depois. E tem prontuários que organizam, né? Esses arquivos, tudo direitinho, pode colocar uma imagem ao lado da outra, né? Então, tem prontuários que são mais voltados para, também, armazenamento de imagem, por exemplo. Ah, eu sou cirurgião plástico, também vai ter muita imagem, né? E lembrando, sempre, tá? Hoje, eu falo que não é só na telemedicina, é no presencial também. Se você vai tratar informações de saúde, pega o termo de consentimento livre esclarecido para atender à norma de LGPD, da legislação geral de proteção de dados, tá? Lei geral de proteção de dados. Então, mesmo que você vai... Ah, eu vou aguardar só no prontuário, imagens e tal, é bom você ter essa... Essa assinatura do termo, tá? Então, o termo, hoje em dia, é uma necessidade, tá? Às vezes, ninguém está se tocando muito isso no presencial, porque na telemedicina, a gente já envia o termo antes do atendimento. Então, para nós, está muito mais tranquilo, na verdade, fazer telemedicina do que no presencial, nesse ponto de vista. Porque no presencial, as pessoas, né? Nas clínicas, os médicos, em geral, não têm esse hábito de ficar pegando o termo antes da consulta. Geralmente, quem pega o termo é o médico que faz procedimento. Então, ah, ele fez a consulta e vai fazer um procedimento. Ele é cirurgião vascular e vai fazer escleroterapia. Aí, ele vai pegar um termo antes do procedimento. Mas, eu acho que a tendência que a gente está vivendo é que vai ter que pegar termo já na hora que a pessoa chega na consulta. Porque, ah, o tratamento desses dados de informação de saúde são dados sensíveis. E você vai ter que dizer lá, no termo da LGPD, como é que você vai tratar esses dados, tá? Muita gente, se vocês trabalham em hospitais, né? Vai observar que quando a pessoa chega no hospital, ela assina um termo, né? Lá no início do atendimento, tá bom? Então, esse termo, geralmente, é sobre isso. Dando permissão de uso de informações dentro do hospital, né? Que vai ser compartilhado entre os profissionais de saúde do hospital ou da unidade de saúde, tá? E eu trabalhei um tempo em uma unidade de saúde, né? Dando consultoria e eu fazia alguns atendimentos. E eles faziam procedimentos. E eu falei, gente, se faz procedimento, tem que ter termo. E aí eles começaram a colocar termo lá também. Mas na maioria dos serviços de saúde, né? UBS, UPAs e tal, eu vejo que o pessoal não tem pego termo nenhum. Mas isso deixa uma lacuna, né? Então, é importante começar a pensar nisso também no presencial, tá bom? Eu sempre falo que o assunto aqui é telemedicina, ele é uma linha, né? Mas o assunto mesmo é medicina, é tudo. Porque telemedicina é medicina, tá? E a telemedicina tem ajudado muito a melhorar muitas questões do presencial, tá? Inclusive na questão lá de trazer mais pacientes, de você ampliar os seus atendimentos, tá? Eu senti isso no meu consultório também. Depois que comecei a fazer telemedicina, houve um aumento das minhas consultas presenciais também. Por conta da telemedicina. Muitos pacientes não fizeram consulta de telemedicina, mas eles sabem que eu faço telemedicina e sabem que podem contar com essa ferramenta quando precisar. Isso pode estar sendo um fator de trazer eles para o consultório. Outra questão. Quem faz telemedicina tem que dizer que faz, né? E você acaba aprendendo a utilizar ferramentas para melhorar o teu posicionamento digital. E não é, né, fazer dancinha que é melhorar o posicionamento digital. Não é isso. É outra coisa, né, que a Cristiane está trabalhando com o pessoal do curso nesse hands-on. Que é você ter um bom posicionamento no Google, um bom tipo, né, de comunicação com seus pacientes nas redes sociais, alinhados, né, também com um público que você deseja atingir. Não adianta. Se você é ginecologista e você querer abordar assunto de qualquer coisa, você não vai estar falando para o teu público, né? Tu vai falar para mulheres, para os homens e tal, de repente não é outro público. Se é pediatra, tem que falar para os pais das crianças. Eles é que tomam a decisão de levar os filhos no pediatra, por exemplo, né? Ah, eu sou ebiatra, trabalho com adolescentes. Opa, aí já pode falar direto para o adolescente, mas aí você tem uma linguagem para falar para o adolescente, né? Então, isso é o seu posicionamento, né? Como você quer ser visto, como você quer ser lembrado. E o mais importante, levar a informação de educação e saúde, que é a forma ética de você mostrar o teu trabalho, o teu conhecimento e as pessoas te conhecerem. E aí Obrigado.